Capaz Yoga Capaz Yoga Capaz Yoga Capaz Yoga Sobre Quebarem-mém Sobre Quebarem-mém Sobre Quebarem-mém Sobre Quebarem-mém Acima Opar Acima Opar Acima Opar Acima Opar Acidente Dur-ghatna Acidente Dur-ghatna Acidente Dur-ghatna Acidente Dur-ghatna Aventura Sarasic Aventura Sarasic Aventura Sarasic Aventura Sarasic Acima 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 Aceita Permitir 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 Udhar Capaz Yogy Capaz Yogy Sobre Kebarem Sobre Kebarem Acima Upar Acima Upar Acidente Durghatna Durghatna Aventura Sahasik Aventura Sahasik Recioso Darahua Recioso Darahua Aceita Aceita Permitir 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 Já Perlecer Pedir emprestado Udhar Pedir emprestado Udhar Embos Dono Embos Dono Embos Dono Embos Dono Além disso Bhi Além disso Bhi Além disso Bhi Além disso Bhi Ambulância Ambulância Rogi Ambulância Rogi Vahan Ambulância Ambulância Rogi Vahan Entre Que beach Anjo, devido-te, anjo, devido-te, bravo. Guça, bravo. Guça, bravo. Guça, bravo. Guça, qualquer, coibhi. Qualquer, coibhi. Qualquer, coibhi. Qualquer, coibhi. Discutir. Lobunkaer, que hay? Discutir. Lobunkaer, que hay? Discutir. Lobunkaer, que hay? Por ahí. Cháro-or Comparser Ambos Donou Além disso Ambulância Ambulância Entre Anjo Deve-do-te Anjo Deve-do-te Bravo Guça Bravo Guça Qualquer Coi-bhi Qualquer Coi-bhi Discutir Logo-ng-ka-tar-que-hay Discutir Logo-ng-ka-tar-que-hay Por aí Cháro-or Por aí Cháro-or Comparcer Bhaag-li-ne-que Comparcer Bhaag-li-ne-que Acordado Jag Acordado Jag Acordado Jag Jag Mão Carab Mão Carab Mão Carab Mão Carab Béisbol Béisbol Banho Sine Banho Sine Banho Sine Banho Sine Vanher Bathroom 짝 Bathroom Banha Bathroom Vainair Bathroom The Praia Samudratat The Praia Samudratat The Praia Samudratat The Praia Samudratat Por que? Isle Por que? Isle Por que? Isle Por que? Isle Turnarse Bona Turnarse Bona Turnarse Bona Turnarse Bona Etrar Piche Etrar Piche Atrás Piche Atrás Piche Acordado Jag Acordado Jag Mau Carab Mau Carab Baseball 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 Vainair Bathroom Vainair Bathroom The Praia Samudra Tata The Praia Samudra Tata Por que? Isle Por que? Isle Turnar Bana Tornar-se Bana Atrás Piche Atrás Piche Acreditam Mana Acreditam Mana Acreditam Mana Acreditam Mana Por Tem Ser Sumband Hitch Aulavo Ke Bagelme Aulavo Que bagalme Aulado Que bagalme Mulhores Behatar Mulhores Behatar Mulhores Behatar Mulhores Behatar Mordida Caatna Mordida Caatna Mordida Caatna Mordida Caatna Contra Virudh Contra Virudh Contra Virudh Contra Virudh Amarbu 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 Caatna Quadra Khandu Quadra Khandu Quadra Khandu Sang Sang Rapt Sang Rapt Rapt Sang Rapt Golpe Puntmara Golpe Puntmara Golpe Puntmara Golpe Puntmara Acreditam Manna Acreditam Manna Pertencer Sambandh 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 Olavo Kebhagalme Olavo Kebhagalme Milhar Behatar Milhar Behatar Mordida Caatna Murdida Caatna Contra Virudh Contra Virudh Amarbo Carva Amarbo Carva Quadra Khand Quadra Khand Seng Rapt Seng Rapt Gop Pumpmara Gop Pumpmara Cotton Vient Kun Cotton Vient Kun Cotton Vient Kun Contundente Kun Otrum Ecore Otrum Ecore Otrum Ecore Puv Publicu Dersak Publiqum Dersak PÚBLICO DERSHUK CHATO UBAÚ CHATO UBAÚ CHATO UBAÚ CHATO UBAÚ COI 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 QUANQUER PESSOA COI QUANQUER COISA COTUBRÍ QUANQUER COISA COTUBRÍ QUANQUER COISA COTUBRÍ QUANQUER COISA COTUBRÍ DE QUALQUER FORMA VESÉBH De qualquer forma, vese bhi. Pedir desculpas. Apreciar. Apreciar. Pausa. Tuto na. Pausa. Tuto na. Pausa. Tuto na. Contundente. Cund. Contundente. Cund. Outro. Ecor. Outro. Ecor. Público. Dershack. Público. Dershack. Chato. O baú. Chato. O baú. Qualquer pessoa. Coi. Qualquer pessoa. Coi. Qualquer coisa. Cochbhi. Qualquer coisa. Cochbhi. De qualquer forma. Vese bhi. De qualquer forma. Vese bhi. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Máfimangtahum. Pedir desculpas. Máfimangtahum. Apreciar. Sarahna. Apreciar. Sarahna. Pausa. Tutna. Pausa. Tutna. Briente. Ujwal. Briente. Ujwal. Briente. Ujwal. Ujwal. Trazer. Lau. Trazer. Lau. Trazer. Lau. Trazer. Lau. Erro. Bug. Erro. Bug. Erro. Bug. Erro. Bug. Calma. Chante. Calma. Chante. Calma. Chante. Calma. Chante. Capitão, 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 Cuidado, Dhan, Cuidado, Dhan, Cuidado. Dhan Cuidado Dhan Desenho animado Katun Desenho animado Katun Desenho animado Katun Desenho animado Katun Dinheiro Cash Dinho Cash Cash. Dinheiro. Cash. Dinheiro. Cash. Castelo. Mahal. Castelo. Mahal. Castelo. Mahal. Castelo. Mahal. Causa. Karan. Causa. Karan. Causa. Karan. Causa. Karan. Briante. Ujwal. Briante. Ujwal. Trazer. Lao. Trazer. Lao. Erro. Bug. Erro. Bug. Calma. Chante. Calma. Chante. Capitão. 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 Desenho animado. Cuidado. Dhan. Cuidado. Dhan. Desenho animado. Cartoon. Desenho animado. Cartoon. Dinheiro. Cash. Dinheiro. Cash. Castelo. Mahal. Castelo. Mahal. Causa. Karan. Causa. Karan. Com o Moro. Joshan. Com o Moro. Joshan. Com o Moro. Joshan. Com o Moro. Joshan. Seguro. 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 Certo. Coach. Certo. Coach. Certo. Coach. Certo Certo Barato Sasta Barato Sasta Barato Sasta Barato Sasta Escolher Cunhe Escolher Cunhe Escolher Cunhe Escolher Cunhe Círculo Vete Círculo Vete Círculo Vete Círculo Vete Classe Cacchá Classe Cacchá Classe Cacchá Classe Cacchá Inteligente Chator Inteligente Chator Inteligente Chator Inteligente Chator Escalar Chardonná Escalar Chardonná Escalar Escalar Chardonná Costa Torte Costa Torte Costa Torte Costa Torte Comouro Joshan Comouro Joshan Século Sadi Século Sadi Certo 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 Barato Sasta Barato Sasta Escolher Chardonná Escolher Chardonná Círculo 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 Vete Classe CACCHA CLASSE CACCHA INTELIGENTE CHATUR INTELIGENTE CHATUR ESCALAR CHERNUNA ESCALAR CHERNUNA COSTA TOT COSTA TOT COLA 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 COTAR IKAT THA COTAR IKAT THA COTAR IKAT THA COTAR Ikattha Faculdade College Faculdade College Faculdade College Faculdade College Pente Kanghi Pente Kanghi Pente Kanghi Pente Kanghi Cofortável Aramdayak Cofortável Aramdayak Cofortável Aramdayak Cofortável Aramdayak Quadrinho Hase Quadrinho Hase Quadrinho Hase Quadrinho Hase Empresa Company Empresa Company Empresa Company Empresa Company Reclamar Reclamar Chicaia't Reclamar Chicaia't Reclamar Chicaia't Reclamar Chicaia't Computador Computers 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 Compunders JPMcal Perúra Comp Jawom Confundir Brahmith Cola 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 Cultar Icattha Cultar Icattha Faculdade College Faculdade College Pente Kanghi Pente Kanghi Confortável Aramdayag Confortável Aramdayag Quadrinho Haase Quadrinho Haase Empresa Company Empresa Company Reclamar Chicaia-te Reclamar Chicaia-te Computador Computer 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 Confundir Brahmith Confundir Brahmith Construir Nerman Construir Nerman Construir Nerman Construir Nerman Parabans Badhai Badhai Parabans Badhai Parabans Badhai Parabans Badhai Conter Ch toil Cars Conter C De Despre Chalon Largo Traff Uma Ск Margo Sinis. Chine. Continuar. Jari rena. Continuar. Jari rena. Continuar. Jari rena. Continuar. Jari rehena Copied Pratelipi Copied Pratelipi Copied Pratelipi Copied Pratelipi Bolha Bulbula Bolha Bulbula Bolha Caverna Gupha Caverna Gupha Caverna Gupha Caverna Caverna Gupha Claramente Spastrupse Claramente Spastrupse Claramente Spastrupse Claramente Spastrupse Construir Nirman Construir Nirman Parabans Badhai Parabans Badhai Conter Chamele Conter Chamele Sedrez Shatranj Sedrez Shatranj Chines Chini Chines Chini Continuar Jari 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 Rehna Copied Pratelipi Copied Pratelipi Bolha Bulbula Bolha Bulbula Caverna Gupha 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 Claramente Spastrupse Claramente Spastrupse Armari de roupa Kotri Armari de roupa Kotri Armari de roupa Kotri Kriji 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 Sahibat Kriji Sahibat Kriji Sahibat Kriji Sahibat Toss Khansi Toss Khansi Toss Khansi Toss Khansi Kontaje Gintihi Kontaje Gintihi Kontaje Gintihi Kontaje Gintihi Kizal Yugal Kasal Yugal Kasal Yugal Kasal Yugal Coragem Sahas Coragem Sahas Coragem Sahas Coragem Sahas Que se vai? Droga. Adela badli. Droga. Adela badli. Droga. Adela badli. Droga. Adela badli. Criu. Sarjan karna. Criu. Sarjan karna. Criu. Sarjan karna. Criu. Sarjan karna. Prigozu. Khatranak. Prigozu. Khatranak. Prigozu. Khatranak. Khatranak. Prigozu. Khatranak. Armário de roupa. Kotri. Armário de roupa. Kotri. Corrigir. Sahibat. Corrigir. Sahibat. Toss. Toss. Khansi. Toss. Khansi. Kontajen. Ginti. Kontajen. Ginti. Kizal. Yugal. Kizal. Yugal. Kurajen. Sahas. Coragem. Sahas. Setsu. Kesevai. Setsu. Kesevai. Droga. Adla badli. Droga. Adla badli. Kriu. Sarjan karna. Kriu. Sarjan karna. Prigoso. Khatranak. Prigoso. Khatranak. Sombriu. Andhera. Sombriu. Andhera. Sombriu. Andhera. Sombriu. Andhera. Mortu. Mrit. Mrit. Moratu. Mrit. Mortu. Mrit. 怪im. Priya. Krida. Priya. Krida. Priya. Krida. Glicioso Dicionário Dicionário Diferentes Vibhin Diferentes Vibhin Diferentes Vibhin Diferentes Vibhin Difícil Tathin Difícil Tathin Difícil Tathin Diligent Mehanaty Diligent Mehanaty Diligent Mehanaty Diligente Mehanati Dividir Vibhajan Dividir Vibhajan Dividir Vibhajan Dividir Vibhajan Engobro Do Ahra Engobro Do Ahra Engobro Do Ahra Engobro Do Ahra Sombrio Andhera Sombrio Andhera Morto Mrit Morto Mrit Querida Priya Querida Priya Glicioso Suadisht Glicioso Suadisht Dicionario Shabda Kosh Dicionario Shabda Kosh Difference Vibhin Difference Vibhin Difícil Cathin Difícil Cathin Diligente Mehanati Diligente Mehanati Dividir Vibhajan Vibhajan Dividir Vibhajan Em Lobro Do Ahra Em Lobro Do Ahra Dzenhar Kitna Dzenhar Dzenhar Kitna Dzenhar Kitna Turent Doran Turent Doran Turent Doran Turent Doran Cedu Cedu Jaldi Cedu Jaldi Cedu Jaldi Cedu O Bhee O Bhee O Bhee O B Envergonhado Envergonhado Engenheiro Engenheiro O suficiente Para apte Entrar 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 Entrada 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 Escapar Desenhar Durante Cedo Cedo Ou Envergonhado Envergonhado Engenheiro O suficiente Entrar Entrada 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 Escapar Palayan Escapar Palayan Até E 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 Pudria Sopta hai Pudria Sopta hai Pudria Sopta hai Pudria Sopta hai Hachars Daraar Hachars Daraar Hachars Daraar Rechar Darar Restejar Krol Restejar Krol Restejar Krol Restejar Krol Faixa de pedestre Crosswalk Faixa de pedestre Crosswalk Faixa de pedestre Crosswalk Faixa de pedestre Crosswalk Kroa Tarde Kroa Tarde Kroa Tarde Kroa Tarde Diariamente Rode Diariamente Rode Diariamente Rode Diariamente Rode Até E a rata aqui Até E a rata aqui Sempre Sempre Kabhi Sempre Kabhi Excitar Utejit Excitar Utejit Espero Espero Umeed Umeed Podria Saptahe Podria Saptahe Recharse Darar 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 Restejar 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 Krol Faixa Faixa de pedestre Crosswalk Faixa de pedestre Crosswalk Kroa Tarde Kroa Tarde Diariamente Rode Diariamente Rode Encontro Dinanque Encontro Dinanque Estilista Desire Thank Estilista Designer Estilista Designer Estilista Estilista Designer Oitavo Oitavo Atowam Oitavo Artwal Oitavo 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 Diferença Dinossauro 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 Tont Chakar Tont Chakar Tont Chakar Tont Chakar Dzeju Ichha Dzeju Ichha Dzeju Ichha Dzeju Ichha Pueira Dhuul Dhuul Pueira Dhuul Pueira Dhuul Pueira 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 Oitavo Atovã Diferença Antar Diferença Antar Dinossauro 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 Tonte Chacar Tonte Chacar Desejo Icha Desajo Icha Pueira Dhul Pueira Dhul Cava Sepratiek Cava Sepratiek Décima primeira Giar Havã Décima primeira Giar Havã Explicar Samjhana Explicar Samjhana Explicar Samjhana Explicar Samjhana Expressar Vete expressar vet expressar vet expressar vet fanha as palda fanha as palda fanha as palda fanha as palda Femoso Praced Femoso Praced Femoso Praced C behave Praced Culpa Dos Culpa Dosh Culpa Dosh Culpa Dois Favor É san Favor É san Favor É san Favor É san Medo Dar Medo Dar Medo Dar Medo Dar Febre Bukhar Febre Bukhar Febre Bukhar Febre Bukhar Campo Khet Campo Khet Campo Khet Campo Khet Preencher Barna Preencher Barna Preencher Barna Preencher Barna Explicar Samjana Explicar Samjana Expressar Vete Expressar Vete Falha Aspalta Falha Aspalta Famoso Pracede Famoso Pracede Alde Saquem Saquem Medo, der, medo, der, febre, bucar, febre, bucar, campo, chete, campo, chete, preencher, barna, preencher. Encontrar, khoj, dedo, ungli, dedo, ungli, dedo, ungli, dedo, ungli. Primeiro, pratham, consertar. Thikar, consertar. Thikar, consertar. Thikar, consertar. Thikar. Shau. Manzil. Shau. Manzil. Shau. Manzil. Segue. Kapalankaran. Segue. Kapalankaran. Estranjairo. Videshi. Estranjairo. Videshi. Estranjairo. Videshi. Esqueço. Bhujao. Esqueço. Bhujao. Perdoar. Perdoar. Kshamakarna. Kshamakarna. Quarto. Quarto. Czotha. Quarto. Czotha. Quarto. Czotha. Encontrar. Khoj. Encontrar. Khoj. Dedo. Ongli. Dedo. Ongli. Primeiro. Pratham. Primeiro. Pratham. Consertar. Thikar. Consertar. Thikar. Chau. Manzil. Segue. Kapalankaran. Segue. Kapalankaran. Estranjairo. Videshi. Esqueço. Bhujao. Esqueço. Bhujao. Esqueço. Kshamakarna. Pradoas. Kshamakarna. Quarto. Chotha. Quarto. Chotha. Ganyo. Lab. Ganyo. Lab. Ganyo. Lab. Ganyo. Lab. Géral. Samania. Géral. Samania. Géral. Samania. Pega. Prapt. Pega. Prapt. Pega. Prapt. Pega. Prapt. Presente. Upar. Presente. Upar. Presente. Upar. Presente. Upar. dar dê na dar dê na dar dê na dar dê na glob 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 Globo 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 Cola Gond Cola Gond Cola Gond Cola Gond Objetivo Lecture Objetivo Lecture Objetivo Lecture Objetivo Lecture Boa Acha Boa Acha Boa Acha Boa Acha Grau Grid Grau Grid Grau Grid Grau Grid Graño Lab Graño Lab Jeral Samania Jeral Samania Pega Grau 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 Ja Pega Grau Vem Prau Pega Prau Prau Presente Upar Presente Upar Upar Presente Dena. Dar. Dena. Globo. 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 Cola. Gonde. Cola. Gonde. Objetivo. Luxe. Objetivo. Luxe. Luxe. Voe. Acha. Voe. Acha. Grau. Grid. Grau. Grid. Gridwad. Snatak. Gridwad. Snatak. Gridwad. Snatak. Graduado. Snatak. Grama. Gas. Grama. Gas. Grama. Gas. Grama. Gas. Murcioria. Kirana. Murcioria. Kirana. Murcioria. Kirana. Murcioria. Kirana. Crescer. Barne. Crescer. Barne. Crescer. Barne. Crescer. Barne. Guia. Marga. Marga. Darsak. Guia. Marga. Guia. Marga. Darsak. Academia. Gym. Academia. Gym. Academia. Gym. Abytu Aadath Abytu Abytu Aadath Abytu Aadath Meetás Aadha Meetás Aadha Meetás Aadha Muitaz Ádha Zidar com Sambhalna Zidar com Sambhalna Zidar com Sambhalna Zidar com Sambhalna Kulaita Fasal Kulaita Fasal Kulaita Fasal Kulaita Fasal Graduado Snatak Graduado Snatak Grama Ghas Grama Ghas Murciaria Kirana Murciaria Kirana Crescer Barne Crescer Barne Guia Marga Dershak Guia Marga Dershak Academia Gym Academia Gym Abit Abitu 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 Abit Abit Ebed Muitaz Abha Muitaz Abha Abha Nidar com Sambhalna Nidar com Sambhalna sambhal na colhaita façal colhaita façal favorito passandida favorito passandida favorito passandida favorito passandida amigáveis anokul amigáveis anokul amigáveis anokul amigáveis anokul frustrar harana frustrar harana frustrar harana frustrar harana Mais tchent, áge aqui. Mais distante, águia que, garagem, 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 garagem. Garage, mertelo, hathora, lenço, rumal, lenço, rumal, lenço, rumal, lenço, rumal. Lenço, rumal, ódium, nafret, ódium, nafret, ódium, nafret, ódium, nafret. Ouvir, sunu, ouvir, sunu. Ouvir, sunu, seu, svarg, seu, svarg, seu, svarg. Favorito, passandida, favorito, passandida. Amigáveis, anocul. Amigáveis, anocul. Frustrar, harana. Mais distante, águia que, garagem, 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 martelo, hathora, martelo, hathora. Lenço, rumal, lenço, rumal, lenço, rumal, ódium, nafret, ódium, nafret, ódium, nafret. Ouvir, sunu, ouvir, sunu, seu, svarg, seu. Pesado, svarg. Pesado. Bhaari. Pesado. Bhaari. Pesado. Bhaari. Ocultar. Chipana. Ocultar. Chipana. Ocultar. Chipana. Ocultar. Chipana. Caminhava. Lambi pedaleatra. Caminhava. Lambi pedaleatra. Caminhava. Lambi pedaleatra. Lambi pedaleatra. História. Itihás História Itihás História Itihás História Itihás Passatempo Sodpa Esquelc Passatempo Esquelc Passatempo Choke Passatempo Shock Friado Chuticá-din Friado Chuticá-din Friado Chuticá-din Friado Chuticá-din Honesto Imandar Honesto Imandar Honesto Imandar Honesto Imandar Conforme Bhu-khe-pet Conforme Bhu-khe-pet Conforme Bhu-khe-pet Conforme Bhu-khe-pet Pressa Jal-di-ki-ji-e Pressa Jal-di-ki-ji-e Pressa Jal-di-ki-ji-e Pressa Jal-di-ki-ji-e Machucar Chote Machucar Chote Machucar Chote Machucar Chote Pesado Bha-ri Pesado Bha-ri Ocultar Chipana Ocultar Chipana Caminhada Lambi-pedali-atra Caminhada Lambi-pedali-atra História Itihaz História Itihaz Passatempo Choque Passatempo Choque Friado Chutikadin Friado Chutikadin Honesto Imandar Honesto Imandar Conforme Bhu-khe-pet Conforme Bhu-khe-pet Pressa Jal-di-ki-ji-e Pressa Jal-di-ki-ji-e Machucar Choque Machucar Choque I-se Agar I-se Agar I-se Agar I-se Agar Importante Jaluri Importante Jaluri Importante Jaluri Importante Jaluri Introduzir Parichai Karana Introduzir Parichai Karana Introduzir Parichai Karana Introduzir Parichai Karana Ili Dwipe Ila Dvip Ila Dvip Ila Dvip Jelaya Jam Jelaya Jam Jelaya Jam Jelaya Jam Pot Jar Pot Jar Pot Jar Pot Jar Trevail Kam Trevail Kam Trevail Kam Trevail Kam Juntz Mechamil Honneke Juntz Mechamil Honneke Juntz Mechamil Honneke Selva Selva Jungle Selva Jungle Selva Jungle Somente Soment Keivale Somente Keivale Somente Somente Keivale Isse Agar Isse Agar Importante JARURI Importante JARURI Introduzir PARICHAI KARANA Introduzir PARICHAI KARANA ILHA DWIP ILHA DWIP GELAIA JAM POT JAR POT JAR TRAVALHO CAM TRAVALHO CAM JUNTS ME SHAMIL HONE QUE JUNTS ME SHAMIL HONE QUE SELVA JUNGLE SELVA JUNGLE SOMENTE KEVAL SOMENTE KEVAL MANTER RACNA MANTER RACNA MANTER RACNA MANTER RACNA CRIANÇA BATCHA CRIANÇA BATCHA CRIANÇA BATCHA CRIANÇA BATCHA COZINHA RACOI Kaitcha Conheça Zaanna Conheça Zaanna Cunes Zaanna Cunes Z tehl Lagi Lagi D assistance Lagi Lagi Jil Lingua Bahá-sha Lingua Bahá-sha Lingua Bahá-sha Lingua Bahá-sha Lavandria Dho-bí-ghan Lavandria Dho-bí-ghan Lavandria Dho-bí-ghan Lavandria Dho-bí-ghan Preguiçoso Alci Preguiçoso Alci Preguiçoso Alci Preguiçoso Alci Emprestar Dena Emprestar Dena Emprestar Dena Emprestar Dena Manter Rakhna Manter Rakhna Criança Batcha Criança Batcha Cozinha 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 Rakhna Gatinho Bellica Batcha Gatinho Bellica Batcha Conhecer Janna Conhecer Janna Lago Jil Lago Jil Língua Língua Bhaxa Língua Bhaxa Lavandria Dho-bí-ghan Lavandria Dho-bí-ghan Preguiçoso Alci Preguiçoso Alci Emprestar Dena Emprestar Dena Deixei Celo Deixei Celo Deixei Celo Deixei Celo Dimec Cima Dimec Dimec Cima Dimec Cima Linha Line Linha Line Linha Line Linha Line Usu Batsuno Usu Batsuno Usu Batsuno Usu Batsuno Trancar Tala Trancar Tala Trancar Tala Trancar Tala Dor de cabeça Sederd Dor de cabeça Sederd Dor de cabeça Sederd Dor de cabeça Sederd Helicóptero 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 Abraço. Jhappi. Abraço. Jhappi. Jhappi. Abraço. Jhappi. Ignorar. Nazarandaaz karna. Ignorar. Nazarandaaz karna. Ignorar. Nazarandaaz karna. Ignorar. Nazrãndaz karna. Dentro. Que bheatar. Dentro. Que bheatar. Dentro. Que bheatar. Dentro. Deixai. Chalo. Deixai. Chalo. Limit. Sima. Limit. Sima. Linha. Lain. Linha. Lain. Osso. Batsono. Osso. Batsono. Trancar. Tala. Trancar. Tala. Dor de cabeça. Sardard. Dor de cabeça. Sardard. Helicóptero. Helicópter. Helicóptero. Helicóptero. Abraço. Abraço. Jhoppi. Abraço. Jhoppi. Ignorar. Nazrãndaz karna. Ignorar. Nazrãndaz karna. Dentro. Que bheatar. Dentro. Que bheatar. Interessante. Dilchasp. Interessante. Dilchasp. Interessante. Dilchasp. Interessante. Dilchasp. Deitar Rakhna Vida Jindagi Vida Jindagi Vida Jindagi Vida Jindagi Sluitário Aquela Sluitário Aquela Sluitário Aquela Sluitário Aquela Muito Bahut Muito Bahut Muito Bahut Muito Bahut Por sorte Sobhagyashali Por sorte Sobhagyashali Por sorte Sobhagyashali Por sorte Sobhagyashali Mákina Machine Mákina Machine Mákina Machine Mákina Machine Loco Pagal Loco Pagal Loco Pagal Loco Pagal Manera Tortarica Manera Tortarica Manera Tortarica Manera Tortarica Março March 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 Interessante Del chasp Interessante Del chasp Deitar Rakhna Deitar Rakhna Vida Jindagi Vida Jindagi Solitário Aquela Solitário Aquela Muito 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 Por sorte Sobhag Gueshali Por sorte Sobhag Gueshali Máquina Machine Máquina Machine Loco 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 Pagal Loco Máquina 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 Torta Rica Máquina Torta Rica Março 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 March Março 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 Shadi-kar, gazar. Shadi-kar, gazar. Shadi-kar, maio. Ho-sakta hai, maio. Ho-sakta hai, maio. Ho-sakta hai, maio. Ho-sakta hai, signifikaar. Matlab. Signifikaar. Matlab. Signifikaar. Matlab. Matlab. Khmeryum. Dawa. Khmeryum. Dawa. Khmeryum. Dawa. Remedio. Dawa. Mesão. Uleik. Mesão. Uleik. Mesão. Mesão. Uleik. Maio. Madje. Maio. Madje. Madje. Maio. Madje. Mênc. Mân. Mênc. Mân. Mênc. Mân. Mênc. Mân. Mân. Senhorita. Kumarira. Senhorita. Kumarira. Senhorita. Kumarira. Momento. Pâle. Momento. Pâle. Momento. Pâle. Momento Pal Um mercado Bajar Um mercado Bajar Casar Shadikar Casar Shadikar Maio Ho sakta hai Maio Ho sakta hai Significar Matlab Significar Matlab Remédio Dava Remédio Dava Mensão Ulleik Mensão Ulleik Maio Madje Maio Madje Mens Man Mens Man Senhorita Kumari R Senorita Kumari R Momento Pal Momento Pal Movimento Best of Movimento Movimento Post of Movimento Post of Movimento Músiquen Charles Músiquen Tchau Músiquen Movers Vas The Ros match In Sher ال Ouvir, chal, fium, chalchitra, fium, chalchitra, fium, chalchitra, fium, chalchitra, museu, sangrahale, div, jarur, div, jarur, div, jarur, div, jarur, unha, nakun, unha, nakun, unha, nakun, precisar, jarurat, precisar, jarurat, precisar, jarurat, precisar, jarurat, vizinho, parousi, vizinho, parousi, nervoso, bechena, nervoso, bechena, nervoso, bechena, nunca, kabhi nahi, nunca, kabhi nahi, nunca, kabhi nahi, movimento, prastav, movimento, prastav, mover, chal, mover, chal, film, chalchitra, film, chalchitra, museu, sangrahale, museu, sangrahale, museu, sangrahale, div, jarur, div, jarur, unha, unha, nakun, unha, nakun, precisar, jarurat, precisar, jarurat, precisar, jarurat, nervoso, bechena, nunca, kabhi nahi, nunca, kabhi nahi, jornal, samacharpatr, jornal, samacharpatr, lugal, agcha, lugal, agcha, lugal, agcha, lugal, agcha, lugal, agcha, mingai, koi bhi nahi, mingai, koi bhi nahi, mingai, koi bhi nahi, mingai, Coibinahin. Ninguém. Coibinahin. Out. Jorjor. Out. Jorjor. Out. Jorjor. Out. Jorjor. Aviso prévio. Notice. Aviso prévio. Notice. Aviso prévio. Notice. Aviso prévio. Notice. Oceano. Sagar. Oceano. Sagar. Oceano. Sagar. Sagar. Óleo. Telo. Óleo. Óleo. Telo. Óleo. Telo. Me diz. Eqbar. Me diz. Eqbar. Me diz. Eqbar. Me diz. Eqbar. Magnético. Chumbac. Magnético. Chumbac. Magnético. Tchumbac. Tchumbac. Magnético. Tchumbac. Partida. Match. Partida. Match. Partida. Match. Partida. Match. Journal. Journal. Samacharpatr. Journal. Samacharpatr. Legal. Achha. Legal. Achha. Mingai. Coi bhi nahi. Mingai. Coi bhi nahi. Out. Jor jor. Out. Jor jor. Avise prévio. Notice. Avise prévio. Notice. Oceano. Sagar. Oceano. Sagar. Óleo. Tele. Óleo. Tele. Me diz. Eqbar. Eqbar. Me diz. Eqbar. Magnético. Tchumbac. Magnético. Tchumbac. Partida. Match. Partida. Match. Endida. Map. 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 Endida. Map. Endida. Map. Milagre. Chamathcar. Milagre. Chamathcar. Milagre. Milagre. Chamathcar. Moderno. Adhunic. Moderno. Adhunic. Moderno. Adhunic. Moderno. Adhunic. M grit. 業. Adhunic. Adhunic. Em maioria. Adhunic. 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 Arrumado. Swatch. Arrumado. 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 Svach. Parulhento. Chor. Parulhento. Chor. Parulhento. Chor. Parulhento. Chor. Nada. Nada Frequentment Aksar Frequentemente Aksar Frequentemente Aksar Frequentemente Aksar Só Kival Só Kival Só Kival Só Kival Ordem Klam Ordem Klam Ordem Klam Ordem Klam A medida Map A medida Map Milagre Chamatkar Milagre Chamatkar Moderno Adunic Moderno Adunic A maioria Adhikans Arrumado Arrumado Svatch Arrumado Svatch Parulhento Chor Parulhento Chor Nava Kuchbito Nahi Nava Kuchbito Nahi Frequentment Aksar Frequentment Aksar Só Kival 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 Ordem Klam Ordem Klam Proprio Apna Proprio Apna Proprio Apna Proprio Apna Pecoz Peque Pecoz Peque Pecoz Peque Pecoz Peque Zor Dard Par Joda Par Joda Par Joda Par Joda Palácio Mahal Palácio Mahal Palácio Mahal Palácio Mahal Perdão Chamacarém Perdão Chamacarém Perdão Chamacarém Perdão Chamacarém País Mata Peta País Mata Peta País Mata Peta País Mata Peta Passar O tir Peta Passar O tir Ncarna Passar O tir Ncarna Passar O tir Ncarna Paz Shanti Paz Shanti Paz Shanti Paz Shanti Perfeito Perfeito Utam Perfeito Utam Perfeito Utam Utam Próprio Apna Próprio Apna Pec 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 Dor Dard Dor Dard Dard Par Joda Par Joda Palacio Palacio Mahal Palacio Mahal Perdão Kshamakarim Perdão Kshamakarim País Mata Peta País Mata Peta Passar Utir Ncarna Passar Utir Ncarna Paz Shanti Paz Shanti Perfeito Utam Perfeito Utam Cenário Chitra Cenário Chitra Cenário Chitra Peça Peça Tukla Peça Tukla Tukla Peça Tukla Piloto Pilot 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 Placa Puema Puema Batata Alu Batata Alu Pratika Abhyas Pratika Abhyas Pratika Abhyas Pratika Abhyas Pratika 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 Pasand Car Pratika Premium Oh Premium Premium Puxar Kitchen Puxar Kitchen Scenarium Chitra Peça Pilot 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 Placa Plate Puema Kavita Batata Alu Batata Alu Pratica Abhyas Pratica Abhyas Preferis Preferis Pasand Pratica Premium Inam Premium Inam Puxar Kitchen Puxar Kitchen Dhakk Aluno Dhakk Dhin Aluno Dhin Dhir Dhin Empurrar da cadência. Trimestre. Tremasse. Trimestre. Tremasse. Trimestre. Tremasse. Trimestre. Tremasse. Rápido. Xigre. Rápido. Xigre. Rápido. Xigre. Rápido. Xigre. Bastante. Capi. Bastante. Capi. Bastante. Capi. Bastante. Capi. Corrida. Dor. Corrida. Dor. Corrida. Levantar. Utana. Levantar. Utana. Levantar. Utana. Levantar. Utana. Ler Registro Abilek Registro Abilek Registro Abilek Registro Abilek Recusar Incar Recusar Incar Recusar Recusar Incar Aluno Chatre Aluno Chatre Empurrar Dhakade Empurrar Dhakade Trimestre Tremasse Trimestre Tremasse Rápido Shigra Rápido Shigra Bastante Capi Bastante Capi Corrida 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 Levantar Uthana Levantar Uthana Ler Parna Ler Parna Registro Abilek Abilek Registro Abilek Recusar Incar Recusar Incar Reparar Maramat Reparar Maramat Reparar Maramat Respeito Maramat Respeito Adar Carna Respeito Adar Carna Respeito Respeito Adar Carna Oposto Samne Oposto Samne Oposto Samne Oposto Samne Lado Fora Bahar Lado Fora Bahar Lado Fora Bahar Lado Fora Bahar Passado Pasado Disay Pasado 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 Dir Amendoe Munga Pali Amendoe Munga Pali Amendoe Munga Pali Amendoe Munga-phali Chkashka Chhal Chkashka Chhal Chkashka Chhal Chkashka Chhal Psoa Viagti Psoa Viagti Psoa Viagti Psoa Viagti Por favor Kriptya Por favor Kriptya Por favor Por favor Kriptya Lagoa Talab Lagoa Talab Lagoa Talab Reparar Maramat Reparar Maramat Respeito Adarkarna Respeito Adarkarna Oposto Oposto Samne Oposto Samne Lado fora Bahar Lado fora Bahar Passado Atit 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 Amendoi Munga Pali Amendoi Munga Pali Descashka Chhal Descashka Chhal Pessoa 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 Munga Pessoa Munga Por favor Criptya Lagoa Talab Lagoa Talab E Talab Agência dos Correios DAK-Ghar Agência dos Correios DAK-Ghar Agência dos Correios DAK-Ghar Agência dos Correios DAK-Ghar Privado Niji Privado Niji Privado Niji Privado Niji rapidamente restaurar bahal ritorna vapsi ritorna vapsi ritorna vapsi ritorna vapsi riku dhani riku dhani riku dhani riku dhani rosa chatan rosa chatan rosa chatan rosa chatan rosa 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 g dang rosa rosa Privado. Niji. Privado. Niji. Rapidamente. Serracer. Rapidamente. Serracer. Restaurar. Bahal. Restaurar. Bahal. Retorna. Vapsi. Retorna. Vapsi. Riku. Dhani. Riku. Dhani. Roshah. Chattan. Roshah. Chattan. Vista. Rol. Vista. Rol. Rosa. Gulab ka phewl. Rosa. Gulab ka phewl. Grusseiro. Achisht. Grusseiro. Achisht. Vela. Pal. Vela. Pal. Vela. Pal. Vela. Pal. Sogav. Namkin. Sogav. Namkin. Sogav. Namkin. Sogav. Namkin. Araia. Rate. Araia. Rate. Araia. Rate. Rate. Araia. Rate. Salve. Bacana. Salve. Bacana. Salve. Bacana. Bacana. Cronogram. Anosuchi. Cronogramma. Anosuchi. Ciencija. Vigyan. Ciencija. Vigyan. Ciencija. Vigyan. Ciência Vegan Cussar a ranhão Karunch Cussar a ranhão Karunch Cussar a ranhão Cussar a ranhão Karunch Segundo Dú'cerá Segundo Dú'cerá Segundo Dousra Segundo Dousra Perece? Lacta é? Perece? Lacta é? Perece? Lacta é? Lacta é? Fraz Vaque Fraz Vaque Fraz Vaque Fraz Vaque Vela Pal Vela Pal Solgave Namquim Solgave Namquim Areia Rede Areia Red Salve Bacana Salve Bacana Cronograma Anosuchi Cronograma Anosuchi Ciência Vigyan Ciência Vigyan Cursar Arranhão Crononga Cronah Segundo Dousra Incambi Dousura Cussar Mele Servir. Seva-car. Servir. Seva-car. Servir. Seva-car. Seva-car. De várias. Cai. De várias. Cai. De várias. Cai. De várias. KAYE DEV CAREGA DEV CAREGA DEV CAREGA DEV CAREGA FORMA AAKAR FORMA AAKAR FORMA AAKAR FORMA AAKAR COMPARTILHAR SHARE COMPARTILHAR SHARE COMPARTILHAR SHARE COMPARTILHAR SHARE STANT SHELF STANT SHELF 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 BRILLU CHAMAK BRILLU CHAMAK BRILLU CHAMAK BRILLU CHAMAK TIRO GOLIMAR TIRO GOLIMAR TIRO GOLIMAR TIRO GOLIMAR VASHU VASHU COME VASHU COME VASHU VASHU COME GRITAR GRITAR CHILLANA GRITAR CHILLANA GRITAR CHILLANA GRITAR CHILLANA Servir Seva-car Servir Seva-car De várias Cai De várias Cai Deve Carega Deve Carega Forma Acar Compartilhar Share Compartilhar Share Estante Shelf Estante Shelf Brilho Jamac Brilho Jamac Tiro Golimar Tiro Golimar Vacho Cam Vacho Cam Gritar Chilana Gritar Chilana Suposição Pradarshan Suposição Pradarshan Suposição Suposição Pradarshan Tímido Charmila Tímido Charmila Tímido Charmila Tímido Charmila Silencioso Muc Silencioso Muc Silencioso Muc Vezia Vezia Japsé Vezia Japsé Vezia Japsé Vezia Sñor Mahodai Sñor Mahodai Sñor Mahodai Sñor Mahodai Sentar Sñor Batie Sentar Batie Sentar Batie Sñor Seis tu Chatha Seis tu Chatha Seis tu Chatha Seis tu Tamaño Ácar Tamaño Tamaño Ácar Tamaño Ácar Plar Chode Plar Chode Plar Chore Plar Chore Dormir Ninde Dormir Ninde Dormir Ninde Dormir Ninde Exposição Pradarshan Exposição Pradarshan Tímido Sharmila Tímido Sharmila Silencioso Mook Silencioso Mook Sharmila Jher Sexto. Tamanho. Acar. Pelar. Pelar. Dormir. Ninde. Dormir. Ninde. Suave. Chikna. Suave. Chikna. Suave. Chikna. Spirar. Tink. Spirar. Cinque. Spirar. Tink. Espirrar Assim Eslie Solo Mitty Solo Mitty Solo Mitty Solo Mitty Ruz Asabhya Ruz Asabhya Ruz Asabhya Ruz Asabhya Saakun Tela Saco Tela Saco Tela Saco Tela Venda Bikri Venda Bikri Venda Bikri Venda Bikri Assustado Dara Dara Chuto Dara Chuto Luz Alguma coisa. Suave. Suave. Espirrar. Assim. Solo. Mitty. Ruz. Asabhinha. Saco. Thela. Venda. Bikri. Assustado. Dharahua. Assustado. Dharahua. Sétimo. Satvan. Sétimo. Satvan. Alguma coisa. Kuch kuch. Alguma coisa. Kuch kuch. Algum lugar. Carrim. Algum lugar. Carrim. Algum lugar. Carrim. Algum lugar. Carrim. Em breve. Chigre. Em breve. Chigre. Em breve. Chigre. Em breve. Chigre. Azidar. Kharta. Azidar Espaço Antárix Antarix Lobo Bheria Discurso Bheria Discurso Bheria Discurso Bheria Discurso Bheria Gastar Bitana Gastar Bitana Gastar Bitana Aranha Makri Aranha Makri Aranha Makri Aranha Makri Pelana Espalhar Pelana Sicar de pé Cara Sicar de pé Cara Sicar de pé Cara Sicar de pé Cara Algum 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 Lugar Em Breve Sud 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 Cody Azidar Garta Espaço Antarix Espaço Antarix Lobo Bheria Lobo Bheria Discurso Bhashan Discurso Bhashan Gastar Betana Gastar Betana Aranha Macri Aranha Macri Espalhar Pheelana Espalhar Pheelana Ficar de pé Khara Ficar de pé Khara Estação Station 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 Negrau Kadam Nugrau Kadam Nugrau Kadam Nugrau Kadam Ainda Perbi Ainda Perbi Ainda Perbi Ainda Perbi Estranho Ajib Estranho Ajib Estranho Ajib Estranho Ajib Greve Heartal Grê Grêve Retral Greve Greed Hartal Estúpido Bebe Coop Estúpido Bebe Coop Estúpido Bebe cupo, tal, essa, tal, essa, tal, essa, ensolarado, dupe, ensolarado, dupe, ensolarado, dupe. Fornecem, aporti, doce, mithai, doce, mithai, doce, mithai, doce. Mithai, doce, mithai, estação, station, estação, station, negrau, cadam, negrau, cadam. Ainda, perbi, ainda, perbi, estranho, ajib, estranho, ajib. Greve, hartal, greve, hartal, estúpido, bebe cupo, estúpido, bebe cupo, tal, essa, tal, essa. Ensolarado, ensolarado, dupe, ensolarado, dupe, fornecem, aporti, fornecem, aporti, doce, mithai, doce. Mithai, balanço, jhula, balanço, jhula, balanço, jhula. Mesa, talika, 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 talika. Leva, leva, lena, leva, lena, leva, lena. Gosto 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 Taxi 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 Ensinar Sikhana Ensinar Sikhana Ensinar Ensinar Sikhana Contar Kahna Contar 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 Kahna Contar Kahna Kahna Contar Trival BAYANAK TRIVEL BAYANAK TRIVEL BAYANAK TRIVEL BAYANAK DUKI SE DUKI SE DUKI SE DUKI SE TEATRO 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 BALANÇO JUULA BALANÇO JUULA MESA TALICA MESA TALICA LEVA LENA LEVA LENA GOSTO SWAAD 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 TÁXI 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 ENSINAR SIKHÁNÁ 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 CONTÁR CAHNÁ CONTÁR CAHNÁ TRIVEL BAYANAK TRIVEL BAYANAK DUQUÉ CÁXI DUQUÉ CÁXI THEATRO THEATR THEATRO THEATR LAVRAOU CHURÁLÉ LÁDROU CHURÁLÉ NÉVALA LÁDROU CHURÁLÉ NÉVALA LÁDROU CHURÁLÉ NÉVALA PENSAR SOJ PENSAR SOJ PENSAR SOJ PENSAR SOJ Isto IS Isto IS Isto IS Isto isso apesar gala aqui através queimadham se através queimadham se através Queimado de um se Através Queimado de um se Dor de estômago Pete de arde 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 Lançar Phekna Lançar Phekna Lançar Phekna Lançar Phekna Gravata Taí Gravata Taí Gravata Taí Gravata Taí Muito pequeno Chote Muito pequeno Chote Muito pequeno Chote Muito pequeno Chote Cansado 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 Taka Hua Cansado Taka Hua Lábrou Churále nevala Lábrou Churále nevala Pensar Soj Soj Pensar Soj Isto 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 Apesar Apesar Há lá aqui Apesar Há lá aqui Através Através Queimado Através Queimado Dham Se Dor Estômago Pet Dord Dor Estômago Pet Dord Lançar Phekna 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 Gravata Taí Gravata Taí Muito pequeno Chote Muito pequeno Chote Cansado Taka Hua Cansado Thaka Hua Juntos Saat Me Juntos Saat Me Juntos Saat Me Juntos Saat Me Sujait Vishay Sujait Vishay Sujait Vishay Vaheers Jharul Lakado Vaheers Jharul Lakado Vaheers Jharul Lakado Vaheers Jharul Lakado Lagarima Aansu Lagarima Aansu Lágrima Ansu Lágrima Ansu Estes In Estes In Estes In Estes In Também Barrut Também Barrut Também Barrut Também Barrut Tor Yatra Tor Yatra Tor Yatra Cidad Nagar Cidad Nagar Cidad Nagar Cidad Nagar Tradicional Yatra Tradicional Juntos Sujeito Varrer-se Lágrima Lágrima Estes Também Tor Yatra Cidade Nagar Tradicional Paramparagat Viagem Yatra Tesouro Khajana Tesouro Khajana Tesouro Khajana Tesouro Khajana Problema Musibat Problema Musibat Problema Musibat Problema Musibat Confiar Em Maharosa Confiar Em Maharosa Confiar Em Var Duas vezes, do bar. Guarda-chuva. Chata. Guarda-chuva. Chata. Guarda-chuva. Chata. Guarda-chuva. Chata. Compreendo. Samajna. Compreendo. Samajna. Compreendo. Samajna. Compreendo. Samajna. Universidade. Vishwa Vidya Ale. Universidade. Vishwa Vidya Ale. Universidade. Vishwa Vidya Ale. Universidade. Vishwa Vidya Ale. Shatyap. Parishan. Shatyap. Parishan. Shatyap. Parishan. Shatyap. Parishan. Util. Opiogi. Util. Opiogi. Util. Opiogi. Util. Opiogi. Valioso. Mulhavan. Valioso. Mulhavan. Desouro. Desouro. Khajana. Desouro. Khajana. Problema. Musibat. Problema. Musibat. Confiar em. Bharosa. Confiar em. Bharosa. Duas vezes. Dobar. Duas vezes. Dobar. Guarda-chuva. Chata. Guarda-chuva. Chata. Compreendo. Samajna. Compreendo. Samajna. Universidade. Vishwavidyalé. Universidade. Vishwavidyalé. Chateado. Parishan. Chateado. Parishan. Util. Opiogi. Util. Opiogi. Valioso. Mulhavan. Valioso. Mulhavan. Vários. Vibhin. Vários. Vibhin. Vários. Vibhin. Vários. Vibhin. Grande. Vyapak. Grande. Vyapak. Grande. Vyapak. Pasta de dentes. Toothpaste. Pasta de dentes. Toothpaste. Pasta de dentes. Toothpaste. frisão rai frisão rai frisão rai frisão rai aldeia gav aldeia gav aldeia gav gav esperar ruki esperar ruki esperar ruki esperar ruki pared divar pared divar pared divar pared divar care chahate hain care chahate hain care chahate hain nos hum nos hum nos hum nos hum veste veste pahan lena veste pahanlena veste pahanlena Vários Vibhin Vários Vibhin Grande Vyapak Grande Vyapak Pasta de dentes Toothpaste Pasta de dentes Toothpaste Visão Rai Visão Rai Aldaya Gav Aldaya Gav Esperar Rukiye Esperar Rukiye Perid Divar Perid Divar Care 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 Nos Hum Nos Hum Ver Verde 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 KAHAPE ONCE KAHAPE ONCE KAHAPE QUAL KONCONSE QUAL KONCONSE QUAL KONCONSE QUAL KONCONSE PURQUI KIUNCAR PURQUI KIUNCAR PURQUI KIUNCAR PURQUI KIUNCAR VAI MARJI VAI MARJI VAI MARJI VAI SEM KABINA SEM KABINA SEM KABINA SEM KABINA MARAVILHA MARAVILHA ASCHARE MARAVILHA ASCHARE MARAVILHA ASCHARE MARAVILHA ASCHARE TRABALHUS Kam, trabalhos, kam, trabalhos, kam, trabalhos, kam, fio, dhaga, fio, dhaga, fio, dhaga. Jovem, juva, que, kia, ons, kahape, ons. Kahape, qual, koon-koon se, qual, koon-koon se. Purki, kyun kar. Purki, kyun kar. Vai. Marji, vai. Marji. Sem. Kebena. Sem. Kebena. Maravilha. Ashtere. Maravilha. Ashtere. Trabalhos. Kam. Trabalhos. Kam. Fio. Dhaga. Fio. Dhaga. Jovem. Yuva. Jovem. Yuva. Yuva. Dhu. Dhu.